Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória a Pátria e Filho, e Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Por dom divino entre as mulheres e bendita divina a lei. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Segundo mistério, Ascensão de Jesus ao céu, Ascensão de Jesus, Ascensão do Senhor ao Céu. E o sacou de Betânia e, levantando suas mãos, os bendizou. E, enquanto os bendizou, se separou de eles e foi levado ao Céu. Eles se postraram ante ele e se voltaram a Jerusalém com grande alegria. Padre nosso que estás no Céu, santificado seja o teu nome. Espere. Espere. Existem muitos lugares na casa do meu Pai. Como disse Jesus Cristo, vou preparar um lugar para vós. Foi assim que o Cristo anunciou sua Ascensão e profundo significado deste ato para cada um de nós. Peçamos a Deus a graça de, na hora definitiva, ouvir Vinde bendito de meu Pai, tome posse do reino preparado para ti desde a fundação do mundo. Agora. Padre nosso que estás no Céu, santificado seja o teu nome. Venga a nós o teu reino. Há-se a tua voluntade na terra como no Céu. Deus, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria. Llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria. Llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria. Llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria. Llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria. Llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Glória a Pátria e Filho e Espírito e Santo Sigo terra, em princípio e nunca e sempre e em século, em século, em século. Glória a Pátria e Filho e Espírito e Espírito e Espírito e Espírito e Espírito e Espírito. Lírio de encantos, perfume e luz de que tu és entre todas as mulheres e Espírito e Espírito e Espírito e Espírito e Espírito e Espírito. Glória a Pátria e Filho e Espírito 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 Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo The descent of the Holy Spirit La venida del Espírito Santo Dos atos dos apóstolos Quando chegou o dia do Pentecostes Encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar De repente, receou ouvindo do céu um som Comparável ao forte rajada de vento Que encheu toda a casa onde eles se encontravam Viram então aparecer umas línguas À maneira de fogo Que se iam dividindo E poesou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar outras línguas Conforme o Espírito lhes inspirava Que se exprimissem E todos encheram-se do Espírito Este momento mudou o coração dos discípulos E mudou as atitudes de suas vidas Começaram a proclamar Ousadamente Que Jesus Cristo estava vivo Que realmente havia ressuscitado Rezemos Para que Cristo Jesus envia o poder do Espírito Santo A todos nós Para que possamos cumprir O seu pedido aqui e agora E sejamos Suas testemunhas Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Glória O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre E bendito é o fruto do vosso ventre Amém Oh Maria concebida sem pecado Oh meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Amém Oh meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Amém Oh meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Amém Santa Maria Santa Maria Homem de Deus Ora pelos filhos Das tuas dores Roguem Terceda Porque são teus Tão miseráveis E pecadores Ave 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 Maria Ave Maria Quarto Mistério Assunção de Maria ao Céu The Assumption of Mary into Heaven La Assumption de Maria al Cielo If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ and God. When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. Our Father, who art in Heaven, hallow be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Glória à Pátria et Filio, et Spirito, et Spirito, et Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in sécula sécula, au longum. Amém. O Maria concebida sem pegado. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Que a Tua prece, Virgem bondosa, nos acompanhe pela vida ao lar e que na morte venhas piedosa para assistir-nos, bendita Mãe. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Amém. 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 E eu, le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles. Os vencedores se tarou conmigo no meu trono, diz Apocalipse. Maria venceu. Ela venceu o pecado e a morte. Venceu a fraqueza humana. Agora reina. O reinado de Maria significa amor e carinho àqueles por quem ela se tornou mãe. Maria, nossa mãe e rainha, rainha do Santo Rosário, rainha do mundo, rogai por nós. Esta dezena rezaremos com nossos irmãos da língua francesa. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pau nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que la vida? Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Eu te salue, Maria plena de graça. O Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres. E Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu te salue, Maria plena de graça. Eu te salue, Maria plena de graça. O Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres. E Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu te salue, Maria plena de graça. O Senhor é com você. Eu te salue, Maria plena de graça. E Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu te salue, Maria plena de graça. Eu te salue, Maria plena de graça. Eu te salue, Maria plena de graça. E Jesus, o fruto de suas mãos, é bendita. Eu te salue, Maria plena de graça. 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 Vamos agora em processão com as velas encendidas, detrás da cruz luminosa. Aclamemos a Virgem Maria que nos fala aqui como mensajera do amor de Deus. A treze de maio na covenaria apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave Maria. 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 Ave Maria Ave, ave Ave Maria Falou contra o bocho Contra o impudor Dimo destas modas Deus o pecador Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Oremos por a paz no mundo. Ave Maria Amém Dizze que a pureza agradece a Jesus. Dizze que a luxúria ao fogo conduz. Amém. Dizze que a pureza agradece a Jesus. Dizze que a luxúria ao fogo conduz. Amém. 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 Ave Maria. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc e nincora mortis nostre am. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria, cantando. A Pátria que é vossa, Senhora dos céus, da unha alegria, Jairnya segre ters. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Amém. 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 Ave. 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 Virgem Santa. Estrela. Que nos guia. Ave. Mãe. Graixa. Ó Virgem Maria. Ave. 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 Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Salvemos agora a Nossa Senhora cantando. Salve, Regina, Mãe Misericórdia, Vita do Cielo, et spez nostra salve. Salve, Regina, Mãe Misericórdia, Vita do Cielo, et spez nostra salve. Salve, Regina, Mãe Misericórdia, Vita do Cielo, e asso, benedicto fruto ventris Tui, nois postoc exilio postente. Amém. 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 Amém.